Agora a gente está falando de redes sociais, e aí cada vez mais as redes sociais para gerar fidelidade, para se relacionar com o cliente, daria aqui uma palestra inteira só sobre isso, mas o contexto mudou e as empresas estão tentando se adaptar a ele. No início era muito impedir as pessoas de se colocar nas redes sociais, processar as pessoas que se colocavam, aí passou por uma evolução que era responder a tudo que estava sendo dito, e aí percebeu também que não era o caminho, porque não adianta tentar responder um a um de forma padronizada também, e aí agora tem uma evolução que é a evolução de criar um viral positivo nas redes sociais, plataformas de community marketing próprias, blogs, fóruns, prestar serviço nas redes sociais, e aí com isso você gerar esse viral positivo e uma imagem positiva para que esse positivo se sobressai em relação ao que está sendo dito de negativo da empresa, que sempre vai ser dito. Uma segunda tendência é o uso do mobile marketing, o número de aparelhos com acesso 3G no Brasil, no mundo, cresce de forma exponencial. No Brasil especificamente, a relação entre aparelhos de celular e população está entre as três maiores do mundo, então é uma população hoje que está altamente conectada pelo meio mobile. O uso do Bluetooth em alguns locais já é uma realidade, e aí permite que você identifique, por exemplo, que tal determinado cliente, que se faz uma parceira com a operadora, chegou no shopping center, pelo Bluetooth está ativado, e aí você pode mandar ofertas específicas, para a classe que tem acesso ao smartphone, a Blackberry, iPhone, fortemente o uso de vídeo, de plataformas mobiles, de redes sociais com acesso via celular também, e aí o uso disso para fazer marketing. E quando a gente está falando ainda da classe mais baixa, que tem acesso a aparelho e pacotes mais básicos, o uso do SMS, principalmente para promoções, para enviar um SMS e responda, enfim, então esse uso do mobile também é bem forte. Uma terceira tendência, ainda falando de rede digital, o SEO, SM, como é conhecido, marketing de busca, que no fundo é o que a gente faz no dia a dia no Google, mas fazer isso de forma mais inteligente, se posicionar de forma mais inteligente, patrocinar links, usar palavras-chave em seu site, para quando a pessoa procure aquela palavra, a sua empresa, o seu serviço sobressaia. Então é algo também que está com força total. Um quarto tópico muito trabalhado é o trigger marketing. Trigger marketing é um conceito novo, que é, o trigger vem do termo mapeamento, do termo navegação, e consiste um pouco no que a Amazon já faz há algum tempo, mas agora de uma forma mais estruturada, tem todo um conceito disso sendo trabalhado por trás, que é uma fusão, uma soma do uso da internet, o skill da internet, com um skill um pouco mais estatístico, de inteligência, para entender o perfil do usuário, os dados de navegação, se ele clicou aqui, qual é o próximo clique que ele deve dar, o que ele está buscando nessa web, para você poder fazer oferta para ele em real time. E isso também é algo que vem com força total, esse uso da navegação para que você faça oferta. E, por fim, estratégias multicanais. A gente estava até agora há pouco conversando sobre isso, quer dizer, a estratégia multicanal é o seguinte, enviar só uma mala direta, hoje já não tem mais eco. Se você envia um SMS teaser, que desperta a curiosidade dele para uma mala que ele vai receber, você vai ter um sucesso muito maior na sua mensagem. Hoje faz um crossmedia entre redes sociais e o mobile, ou essa mala, ou um e-mail, o que for, um e-mail do clique aqui, já cai, você tem um sucesso muito maior. E aí a gente está falando, seja de geração de leads, seja de relacionamento, de rentabilização da carteira, de venda de um serviço novo. A comunicação está cada vez menos absoluta e cada vez mais participativa, e isso exige a formação dessa rede de canais. Então você tem que saber que canal usar, em que situação, para que você tenha um sucesso na sua estratégia.